Um dia desses eu ainda te venço em alguma coisa e eu vou te perturbar muito com isso. Tomara. De verdade. É você que me deixa audacioso assim. Juro. Meu sobrenome é Audácia. Então acho que a gente fala a mesma língua, né? Sabe, isso é meio que o cerne do meu relacionamento com o Tim. É. Eu tava querendo falar com você sobre aquela parada. Mas é claro que queria esperar pra ser pessoalmente. Me incomodou que ele tava ali meio que esperando. Foi um pouco assim. Ei, amigo, acabou seu tempo. E eu pensei, por que você não reagiu, não fez nada? Bom, foi super desconfortável. Eu só queria que terminasse. E que tal limites? Você definiu algum limite? Não. Certo. Entendi. Ele é o pai da Chloe, eu entendo. Ele continua na sua vida e eu não tinha percebido o quanto. Olha, o Tim é um dos meus maiores e melhores amigos. Você fala com ele sobre tudo, conta tudo pra ele? Conversa com ele sobre qualquer assunto? Sim. Isso realmente me preocupa que seja um balde de água fria pro Justin, sabe? Eu já ouvi de namorados no passado que eles não podiam construir uma vida comigo por causa do Tim. A forma como o Justin tá falando do Tim me faz pensar que não vai ter terceiro encontro. Tim e eu dividimos a guarda, mas também temos nosso relacionamento de forma autônoma como... Era disso que eu tava falando, sabe? Ele não tava lá pra... Cadê a sua independência? Tá, ele só foi lá pra garantir que eu ia ficar bem. Sabe, ele é aquela pessoa que tá sempre me ajudando, que tá sempre cuidando de mim. Sim. Que garante que eu não vou ser sequestrada e que eu chegue em casa sã e salva. Sim, foi bem estranho ele tá lá e eu não queria ele lá, mas sim, eu deveria ter falado alguma coisa. Olha, eu entendo isso. Mas eu prefiro saber que existem limites definidos, sabe? É isso. O que eu tô dizendo é ter limites pros envolvidos. Eu vou falar disso com ele. Sim, senhor, capitão. Certo. Tudo bem. Limites. Limites. Se ela tá disposta a estabelecer uns limites com o Tim, acho que seria tipo um sinal de boa vontade essa iniciativa. Eu prefiro que a relação fique só entre o Justin e a Verônica, em vez de ter uma relação entre o Justin, o Tim e a Verônica. E se a gente não puder encontrar o meio termo nisso, com certeza será um problemão. Pronto pra ir? Sim. Vamos embora daqui. Olha só, sem a SUV do Tim. É só um carro perto da garagem. Maravilha. A menos que ele esteja se escondendo na esquina e apareça do nada. Só pra fazer uma surpresa. Ele não tá escondido na esquina. Eu me diverti muito e eu espero te ver de novo em breve. Então, boa noite. Pra você também. Que bom. Tchau. 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 Tchau.